Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje eu quero fazer uma receita de uma sobremesa de creme de leite condensado com gelatina. Espero que vocês gostem e para você que é novo aqui não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de vídeos, todas as notificações, deixa aquele like para mim, bacana aí para que o meu canal possa ser divulgado. Para a gente fazer esse creme de leite condensado com gelatina nós vamos precisar de maisena, uma caixinha de leite condensado, vamos precisar de duas caixinhas de gelatina de qualquer sabor, sabor da preferência de vocês. E vamos precisar de leite, eu vou usar leite em pó que eu comprei no dia que eu fiz compras. Vou precisar de duas medidas de leite dessa caixinha aqui, uma medida de leite cheia dessa caixinha e depois mais uma, duas dessa. Vamos adicionar, vou adicionar aqui a caixinha de leite condensado. Vamos adicionar a medida aqui da caixinha, eu vou adicionar mais uma. Vamos adicionar mais uma caixinha aqui, mais uma caixinha de leite. Vou adicionar aqui duas colheres de amíndo de milho, amíndo de milho. Agora, pessoal, vou mexer até virar um creme. Quando virar um creme e começar a desprender do fundo, porque já tá ok, porque já tá bom, já tá no ponto, já. Eu vou mexendo aqui, já já volto com vocês. Pessoal, o creme já está pronto, já está desgrudando aqui do fundo da panela. Estou despejando aqui em uma forma o creme. Pessoal, eu adoro fazer doce, principalmente comer, mas quem que não gosta de uma sobremesa? Gosto muito de fazer sobremesas, de fazer doces. Eu vou adicionar aqui uma xícara de água para ferver. Vou adicionar mais uma xícara e essa água aqui eu vou colocar para ferver. Com a água já fervendo, a água está fervendo, eu vou adicionar uns dois pacotinhos de gelatina. Adicionei dois pacotinhos de gelatina. Vou dar uma mexida aqui. Vou adicionar uma xícara, duas xícaras, aliás, de água gelada. Segunda xícara de água gelada. Tá pronta aqui a nossa gelatina. Agora vou despejar a nossa gelatina daquele creme que eu fiz de leite condensado, pessoal. Pessoal, quando a minha sobremesa estiver pronta, eu mostro para vocês. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar meu cabelo, porque meu cabelo está horrível. Tá realmente precisando dar uma lavada. Eu coloquei a sobremesa na geladeira. E quando estiver pronta, eu mostro para vocês. Agora eu vou aproveitar e vou lavar meu cabelo, porque meu cabelo está horrível. E amanhã eu tenho que sair. Olha só como que tá meu cabelo, tá horrível. Tá precisando muito lavar. Pessoal, acabei de lavar meu cabelo, lavei meu cabelo ali no tanque, na água fria. Tá muito calor. E pra quem não sabe, eu não tenho chuveiro em casa, então lavo meu cabelo no tanque. Acabei de lavar meu cabelo agora. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha internet, que durante o dia, eu não sei se é devido ao calor, não sei o que tá acontecendo, que o meu sinal de internet desaparece, porque eu uso internet de dados móveis, né? E eu não sei o que acontece na parte da tarde, de uma hora da tarde até umas seis e pouca da noite, sete horas da noite, minha internet fica horrível, praticamente some, e eu não consigo usar internet de dentro de casa. Pra mim, fazer alguma coisa na internet, eu tenho que ir lá fora, porque aqui dentro de casa eu não consigo fazer nada, absolutamente nada. Meu sinal de internet é horrível. Pra mim, estar postando vídeo pra vocês, eu tenho que subir no pasto, eu tenho que subir um morro, que tem aqui um pasto, que tem aqui, para estar postando vídeos pra vocês. Qualquer dia, qualquer hora, eu vou gravar um vlog mostrando pra vocês até onde eu tenho que subir pra achar um sinal 4G na minha internet de dados móveis, para estar postando vídeos pra vocês. É bem complicado, pessoal, mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou selecionar um dia aí, vou gravar um vlog e vou mostrar pra vocês o tanto que eu tenho que andar, até onde eu tenho que ir para estar postando vídeo pra vocês, porque a minha internet aqui em casa é péssima. E aqui não tem como colocar outra internet. Entrou uma empresa de uma internet que veio de Piraí, ela veio pra passar três. Mas acontece que aqui em casa não chegou, porque eu moro muito longe do centro da cidade, moro muito longe do asfalto, né, da pista. E não sei se essa internet vai chegar pra cá. Tô pedindo a Deus que essa internet venha pra cá, pra ficar mais fácil pra mim estar postando vídeos pra vocês. Porque dados móveis é muito complicado, é muito difícil. Pessoal, olha só como que ficou a minha sobremesa. Eu aconselho vocês a estarem fazendo na casa de vocês, porque ela é muito boa, é uma delícia essa sobremesa. Coloquei aqui nessa xícara aqui pro Maurinho e coloquei nesse copo aqui pra mim. É muito, muito boa. Olha só como que fica. A sobremesa é muito boa. Eu aconselho vocês a estarem fazendo aí na casa de vocês. O Maurinho tá sentado ali, tá comendo a sobremesa dele. Dá um oi aí com a galera aí, ô Maurinho. Meu cabelo ainda está um pouco molhado, pessoal. Tá secando já, mas tá um pouco molhado. Tá um pouquinho molhado ainda. Mas tá secando já, daqui a pouco tá seco. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram. O link do meu Instagram está aqui embaixo na descrição do vídeo, me sigam por lá. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dessa sobremesa que eu fiz, essa receita dessa sobremesa maravilhosa que eu fiz. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, fui!